Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de conceitos iniciais. Então pessoal, os vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético, que dependendo do tipo de vírus pode ser o DNA, o RNA ou até mesmo os dois juntos, que são os citomegalovírus. Então os vírus, pessoal, são isso, são seres simples, pequenos, infecciosos, que podem ter DNA ou RNA ou até mesmo os dois juntos. São seres que podem ter de 20 a 300 Nm de diâmetro, ok? Então aqui a gente tem a morfologia do vírus, para vocês conhecerem. A gente tem o material genético, DNA ou RNA do vírus. A gente tem o envelope, o capsídeo e as proteínas de associação dos vírus, ok pessoal? Então essa é a morfologia básica de um vírus, mas mais para frente nós vamos estudar todas as morfologias dos vírus e as suas diferenciações. Então a palavra vírus, que vem do latim, que significa fluido venoso ou toxina. Então pessoal, vírus, a palavra vírus vem do latim, significa esse fluido venoso ou toxina, algo que infecta, algo que faz mal, algo que toxica o meu organismo. Atualmente é utilizado para descrever o vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que se reproduza de forma parasitária, como ideias. O termo vírus de computador nasceu por analogia. Então pessoal, o vírus de computador é só um análogo a esse ser que nós vamos estudar nessa aula. Então a palavra vírion ou vírion é usada para se referir a única partícula viral que está fora da célula hospedeira. Isso é bastante importante para vocês ficarem fixados, que viram ou viram é usado para se referir a uma única partícula viral. Então não há todo vírus, apenas há uma partícula viral que está fora da célula hospedeira ainda. Aqui a gente tem todos os cinco tipos morfológicos de vírus para vocês observarem. Aqui a gente tem o vírus da poliomielite, para vocês verem. A gente consegue observar o RNA, o capsômeros e a cápsula dele. A gente tem o vírus do tabaco aqui. A gente consegue ver o RNA dele e as cápsulas proteicas. Aqui a gente tem o bacteriofago, conforme a gente já viu, os vírus atacam os seres eucariontes e os bacteriofagos ou os fagos atacam os seres protistas. E aqui no bacteriofago a gente consegue ver as fibras caudais dele. A gente observa a cauda, o DNA, a cabeça dele, toda a morfologia dele. Aqui a gente coloca o vírus da gripe, por causa que é um dos mais comuns, né? A gente tem os lipídios, as proteínas e as proteínas e o RNA dos vírus. Eu coloquei o vírus da AIDS, que é o HIV aqui também. Vocês conseguem observar o RNA, as enzimas, as proteínas, os lipídios. Então esse é o vírus do HIV, né, pessoal? Que isso é até bom lembrar que sexo apenas com camisinha, pessoal, tá ok? Se protejam. Então as partículas virais são estruturas extremamente pequenas, submicroscópicas mesmos. A maioria dos vírus apresentam tamanhos diminutos, que estão além de limites de resolução de microscópios ópticos, sendo comuns para sua visualização e uso de microscópio eletrônico. Então, eles são partículas tão pequenas, tão pequenas, que apenas no microscópio eletrônico conseguimos a visualização e a complementação deles. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, tá ok? De um vírus. E os vírus, então, eles são estruturas simples, conforme a gente falou. Se comparados também a uma célula, ele é muito simples. São considerados organismos, pois não possuem organelas ou ribossomos. E não apresentam todo o potencial bioquímico, enzimas, necessário para a produção de sua própria energia metabólica. Então, eles não são considerados organismos, tá pessoal? Então, o vírus, por isso que ele é um ser intracelular obrigatório, porque ele consegue se reproduzir apenas quando ele está inserido dentro da célula e está tomando conta de todo o maquinário de autorreprodução celular. Então, isso faz com que os vírus estejam sendo, tendo um comportamento de um organismo sim. Agora, quando ele não está dentro da célula, ele não é considerado um organismo, por esses vários critérios que colocamos. Por não possuírem organelas, ribossomos e nem apresentar nenhum potencial bioquímico e nem a produção de sua própria energia metabólica. Então, eles são considerados parasitos intracelulares obrigatórios, característica que impede de ser considerados seres vivos para alguns autores, pois dependem de células para se multiplicarem. Além disso, diferentemente dos organismos vivos, os vírus são incapazes de crescer em tamanho e de se dividirem. Então, a partir da célula hospedeira, os vírus obtêm aminoácidos e nucleotídeos, maquinária de síntese de proteínas e bossomos e energia ATP. Então, pessoal, é através das células que o vírus consegue realizar todos estes processos. Então, quando o vírus não está presente dentro da célula, ele não consegue se reproduzir e assim fica inéstimo. Então, eu trouxe a imagem para vocês de um bacteriofago, conforme vocês conseguem observar aqui na imagem. E este slide é de suma importância, porque é a partir das células hospedeiras que os vírus vão obter os aminoácidos e os nucleotídeos, maquinária de síntese de proteína, que é o ribossomo e energia metabólica, que é o nosso ATP, que a gente já estudou bastante. Então, pessoal, fora do ambiente intracelular, os vírus são inertes, porém, uma vez dentro da célula, a capacidade de replicação dos vírus é surpreendente. Um único vírus é capaz de multiplicar-se em poucas horas em milhares de novos vírus. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de como os vírus, os bacteriofagos reproduzem. Então, ele tem a absorção, depois a entrada, a replicação, a montagem e a liberação. Então, o único vírus, ele é capaz de multiplicar-se em poucas horas para milhares de novos vírus. Os vírus, então, são capazes de infectar os seres vivos de todos os domínios. Desta maneira, os vírus representam a maior diversidade biológica do planeta, sendo mais diversos que bactérias, plantas, fungos e todos os animais juntos. Então, os vírus são os mais diversos por conta desse capacidade de infectar todos os seres vivos, os domínios eucária, arqueia e bactéria. Então, pessoal, o vírus é uma partícula basicamente proteica que pode infectar os organismos vivos. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular. Isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e progressão de controle da maquinária de autorreprodução celular. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de conceitos iniciais. Obrigado por assistir e eu estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!